Música Bem-vindos ao Mais Chutado do Pré-Special e no programa de hoje eu quero fazer aquele programa anual do Dampir. Em 2017 eu fiz um, eu fui meio sem querer, mas isso acontece. Em 2017 eu fiz um falando sobre o personagem, sobre como ele foi publicado aqui, como é publicado na Itália. No ano passado eu fiz outro com uma resenha sobre o volume 4, que foi o primeiro volume que a Editora 85 lançou. Aí a Editora 85 no final do ano passado lançou o volume 1, com as quatro primeiras edições que já haviam sido publicadas aqui pela Mintos em 2004. E agora tem, hoje é sábado, e agora são cinco dias até o final da campanha do Dampir, número, volumes 2 e 3, que tem as edições 5 a 12, fechando todas as edições que a Mintos já tinha publicado entre 2004 e 2005. São as primeiras, é o primeiro ano de histórias do personagem que foi criado pelo Mauro Bozzelli e o Ulmar Maurício Colombo. Então eu queria fazer um vídeo tentando elencar algumas das melhores histórias do personagem desse primeiro ano. E aí eu vou mostrar um pouco sobre, um vídeo rápido sobre elas. Mas só para fazer essa contextualização, para quem não conhece o personagem, para quem não viu nenhum dos vídeos antes, embora eu recomendo assistir, porque faz bem para o meu canal. E tem coisas interessantes e tal, que eu não vou tocar aqui. Basicamente, o Dampir é esse personagem aqui. Ele foi criado no ano 2000, por esses dois autores, o Mauro Bozzelli e o Maurício Colombo. Aqui um pouco mais da arte, um pouco da arte interna e tal. E as histórias, elas são ambientadas no final dos anos 90, quando ainda a gente tinha a Guerra do Kosovo na região dos Balcãs, na região europeia dos Balcãs. Uma região de conflito armado por muito tempo e, tipo, são conflitos étnicos, conflitos sociais. Ele foi um sucesso na Itália desde o início, desde os anos 2000. Inicialmente era para ser só um one-shot, né? As duas primeiras edições era para ser lançada só no one-shot, numa revista, numa revista que a Sérgio Bonelli publica na Itália. Na Itália, esqueci o nome, acho que é Mistério X, alguma coisa assim. Mas enfim, era para ser uma edição especial e aí foi criada até em 97, a história foi escrita em 97. Eles viram potencial e três anos depois ela foi lançada como mensal. Vamos tentar como mensal. E fez sucesso. Não é à toa que fez sucesso. Aqui só um pouco mais das páginas das primeiras edições. Atualmente o personagem é um dos principais na Itália, né? Em questão de vendas. Ele tem mais de 230 edições mensais. Já enfrentou vários vilões, não só vampiros. Ultimamente eu vi as capas. Tem muito envolvimento com os mitos cotulianos, então eu quero muito ler essas histórias. E em 2020, janeiro de 2020, está programado, final do mês de janeiro de 2020, está programado o lançamento do filme do Damper. E eles vão adaptar justamente as duas primeiras histórias, que é Il Figlio del Diabolo e La Stirpe della Notte, que é a origem do personagem. Inicialmente, a gente começa com esse clima de guerra, um grupo de soldados chegando numa cidadezinha, que está praticamente morta, eles veem que está praticamente morta, eles vão chegando lá e soltam a frase, o que pode ser pior do que a morte. Essa frase vai ecoar por toda a história, porque existem muitas coisas piores do que a morte. A gente vê essa pós-vida de vampiros sendo criados por uma raça quase imortal. Existe toda uma mitologia dos vampiros aqui um pouco diferente. As histórias do Damper, elas são muito focadas em guerra, mas num terror que explora diversas mitologias não normalmente exploradas. Eu acho que ela tem, se a gente pode fazer um paralelo com o cenário que é criado, ou o tipo de exploração que o Damper quer fazer, é com o Hellboy. Em Hellboy a gente tem aquele demônio caçando criaturas fantásticas. Existe... Ele caminha, em alguns casos, mais para o humor ou mais para o sarcasmo. Aqui a gente tem um personagem, o Harlan Draca, o protagonista, embora ele divida o protagonismo com o Kurjak, que é um soldado, e a vampira renegada à Tesla. A edição é uma divisão muito mais igualitária do que outros personagens que a Bonelli tem, com o Dillandog, o Tex, o Zagor, que sempre tem os seus ajudantes. Aqui não, os três têm bastante importância, cada um tem o seu protagonismo de forma bem acentuada. E, diferente do Hellboy, como eu estava querendo dizer, as histórias do Harlan Draca, ela é mais pesada. Ela não cai para a comédia, para o humor. Ela cai para um drama existencial da própria humanidade e da discussão se a humanidade é um monstro muito mais perigoso do que vampiros, fantasmas, lobisomens ou qualquer coisa assim. Eu gosto bastante, é o personagem que eu mais gosto da Sérgio Bonelli Editori. E, enfim, ele faz sucesso na Itália, tem vários especiais. Ele já se encontrou com o Dillandog num especial, que eu espero que alguém publique aqui em breve. Mas, se ninguém publicar, eu tenho as duas edições que foram lançadas, então eu devo fazer um vídeo um dia. Quando eu conseguir uma brecha, eu faço um vídeo desse encontro do Harlan Draca com o Dillandog. E, enfim, nesse primeiro volume, a gente tem quatro edições. Os volumes da Editora 85 são de quatro em quatro edições. E, nesse primeiro, a gente tem quatro histórias. As duas primeiras vão contar a origem do personagem. E as outras duas vão dar continuidade à criação desse universo. Outra peculiaridade do Dampier, além desse lance dele dividir protagonismo com outros personagens, é que as histórias têm uma carga cronológica maior. Embora ela ainda tenha aquela característica. Se você lê uma edição, uma edição ou edição com continuação, você lê as duas edições, você tem uma história completa. Mas, lê a edição, lê seguindo a continuidade, seguindo a ordem de lançamento, você tem uma construção de cronologia de universo que explora tanto o personagem, todos os personagens são explorados, são desenvolvidos, como o cenário também é desenvolvido. Então, é um personagem que vale a pena continuar a ler e faz sentido que ele seja publicado desde a primeira edição. Essas quatro edições sendo republicadas, essas doze edições sendo republicadas pela Editora 85, é um trabalho de resgate, mas de entregar de uma forma muito melhor a mitologia do personagem e fundamentar o personagem para os leitores aqui do Brasil. Mas, enfim, para mais detalhes sobre quem é o Dampier, eu aconselho a assistir os outros vídeos que eu fiz anteriormente. O que eu quero com esse vídeo, já que tem cinco dias para fechar esse financiamento coletivo dos volumes 2 e 3, como eu disse, das edições 5 a 12 do Dampier, junto com elas, existem várias categorias, então você pode comprar a edição número 1 também junto, comprar a edição número 4 também junto, tem as outras publicações, tanto o Diabolique quanto o Mr. No Especial, a Editora 85 é uma editora pequena, mas com um acervo focado na Sérgio Bonelli, muito legal, não só na Sérgio Bonelli, mas o Diabolique não é da Sérgio Bonelli, é um outro tipo de fumeto, mas é uma editora que vale a pena ir atrás, vale a pena incentivar que ela continue crescendo. Especificamente do Dampier, eu quero elencar quatro histórias e eu vou dar uma roubada nessas quatro histórias do primeiro ano do personagem. A começar pelas duas primeiras, como eu disse, Il Filho del Diablo e La Strip della Notte, elas vão contar a origem do personagem, elas vão mostrar todo esse cenário de horror, de guerra, quem é o verdadeiro vilão, a humanidade que se mata, ou os vampiros que querem escravizar os humanos e sugar o sangue deles, o Harlan Dracar, que é um picareta, a princípio, depois ele se descobre um escolhido, ou um personagem, uma pessoa com poderes e com responsabilidades de ir atrás dessas criaturas fantásticas, e, bem, é uma apresentação de personagem, uma apresentação de universo muito legal e não faz completo sentido que tenha feito sucesso. As outras edições, que eu acho interessantes, elas são as números, essas aqui são as outras publicações, eu tenho as 12 publicadas pela Mitos, mas depois, mas estou comprando todas da Editora 85 também. Aqui são algumas, as mais recentes, as que eu quero falar um pouco sobre. A edição 9 e a edição número 11, elas vão ser focadas no desenvolvimento de dois personagens, A edição número 9, ela chama Fim que é fluido, ser esperança, ou Vampira de Berlim, é muito engraçado como o nome, o título das histórias, ele muda completamente, ele não é traduzido, ele muda completamente, que vai ser focado no passado da Tesla, e a edição número 11, Casa, Dorte e Casa, ou Nemesis no Brasil, vai explorar sobre o passado do Kuro Jack, e de quem que ele é, quem que ele é, quais são as suas motivações na guerra, como que ele se transformou num soldado. São duas edições legais, isso aqui vai dar no 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, as duas vão estar no volume número 3 do personagem, do Dylan Dogg e da Editora 85. Mas as duas edições que eu acho mais interessantes, dessas que vão ser lançadas, é a número 5 e a número 12. A número 5 chama E Fantasmen de Praga, ou O Atrativo dos Passos Perdidos, O Teatro dos Passos Perdidos, esse nome enorme, ele é focado, ele se passa na cidade de Praga, e é focado sobre o despertar de um golem, e uma ligação com uma antiga companhia de teatro. A segunda história chama Notimaditi, ou Alma Perdida, que é mais psicológica, mostra representações do bem e do mal, representações antropomórficas do bem e do mal, jogando xadrez com a humanidade. tem uma parte bem legal aqui, com uma arte diferente, mais aquarelada, e, bem, como esses seres superiores, eles jogam xadrez com a própria realidade, e a humanidade está aí no meio, sofrendo as consequências. e eu não estou fazendo resenha dessas histórias, eu só quero apontar elas como edições interessantes, então, de todas, eu acho que a edição número, a terceira, o terceiro volume, é o mais legal, edição 9, 11 e 12, são das melhores, e que tem um desenvolvimento das histórias, mas a edição número 5, está no volume 1, no volume 2, da editora 85, e aqui a gente tem outros também, o Zona Proibida, Costa dos Esqueletos, Casa de Sangue, a Zona Proibida e a Costa de Sangue, por exemplo, é uma história, é uma história só em duas edições, ela vai, ela vai se passar na África, com uma guerra africana, o Casa de Sangue e das Trevas, uma está focada num livro, num livro antigo, tentando descobrir o passado do personagem, outra tem um pouco mais sobre, sobre fantasmas, sobre manifestações ectoplasmáticas, eu acho que, o momento que eu li Dampir, eu já reli duas, essa vai ser a terceira vez que eu estou relendo, eu gosto cada vez mais do personagem, é um título que eu acho muito legal, e eu espero que tenha uma longa vida aqui no Brasil, como eu disse, são 230 edições na Itália, aqui no Brasil foram publicadas apenas 12, pela editora Mythos, entre 2004 e 2005, a editora 85 agora está retomando o personagem, ela começou com o volume 4, com as edições 13 a 16, que é esse volume aqui, que tem histórias também bem legais, inclusive uma outra história dupla, que fala sobre o jazz, principalmente, são essas duas edições, o Nato Nella Paù de Delta Blues, que é um personagem que merece ter continuidade, ter uma longa vida e com muitos especiais anuais e todas as coisas sendo trazidas para o Brasil, mas para que isso aconteça, o projeto tem que fazer sucesso, tem que ter continuidade e longa vida a editora 85 também. não foi um episódio pago pela editora 85, foi um episódio feito por um fã que gosta do personagem, e quer que ele tenha uma continuidade bem grande aqui no Brasil. E é isso, vocês gostam de Dampir, não gostam de Dampir, eu apelo para as 20 pessoas que assistem meus vídeos sempre, às vezes são mais pessoas, mas pelo menos 20 são as que se mantêm no canal, e apelo para que eles façam suas compras, e apoiam a editora 85, o Dampir, que é um título que merece ter continuidade. Mister Noé Especial também, e o Diabolique também, a gente está vivendo num ressurgimento da Sérgio Bonelli Editori aqui no Brasil. E é isso, comentem aqui, vocês gostam ou não gostam do Dampir, conhecem ou não conhecem a editora 85, a gente conversa nos comentários, curtam o vídeo, assinem o canal, assistam o chapéu do Presto no Facebook, me sigam no Instagram, compartilhem o vídeo, e a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadros.